Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho Nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabarapuri Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Brincando de passar a bola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho O nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabarapuri Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Brincando de passar a bola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.